O que é isso? Obrigado. 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 Nós começamos a fazer isso. Quem pode ser jogador na Europa, quem pode ser jogador na Europa. Quem pode ser jogador na Europa por 15 ou 16 anos. Então, se você pode jogar no basket, você pode esperar. Se você estiver aqui, eu o Vila Diar. Vila Diar é como uma criança. Quem pode ser jogador? Quem pode ser jogador? Não tem nenhum segredo no basket. Dois sortes no basket. O que é o trabalho, a equipe e a organização. Os dois me dizer, o que eu quero dizer é que minha mãe não é o desafio. Os dois me fazer isso. 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 Porque eu tenho que fazer isso. Eu sou um jogador, eu sou um jogador, Eu sou um jogador e as pode ser que eu morrer. Eu sou um jogador na Europa. Eu sou um jogador para mim. Eu sou, eu, sou um jogador para você. Eles são jogador para mim. Mas o sentimento do mundo. E quando eu falo, meus irmãos, Digo, ele se trata com um jogador, O cansador. O middle, o momento do mundo de hoje, Muitos dois acordar que não, Eu sou umogador de hoje, O que é semestre que o que eu quero dizer, você está fazendo. O que eu posso fazer? Você é quem tem a jogação e a jogação? Você quer saber o jogão que é um jogador no jogador? Você quer saber o jogador? Eu vou fazer um jogador. E a garante de jogador, no dial. O jogador está se ligado. O jogador faz um jogador, não faz um jogador. Faz um jogador. Você não está joguando, não está na frente. Não, 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 não. o que vocês vão levar eles hoje? A치 por todos que eles podem levar, aos vetores, aos que vocês estão fazendo o país. Mas vocês podem segurar aqui? Eles têm a ser bem bonitinho. Então vamos logo para fazer isso. Então vamos lá para mim! Vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá para nós aqui. Bem, gente logo aqui. Uem. Muito bom, eu tô aqui com elas aqui. Muito obrigado, muito obrigado por aqui Vou um trabalho. Não há nada, ainda não há nada de escutar. Coachings da minha mãe, a coaching da minha mãe, a coaching da minha mãe, eu vou te refletir agora. A gente vai te dar pra você! Obrigado! Boa noite! Eu não sei o que você está aqui, eu não vou me dar. Ok, agora eu vou te dar. Então, eu vou te dar deus, como é? Eu não estou vendo, eu estou vendo! Eu estou vendo que é 24 anos agora. Eu estou me formando, eu vou te dar um pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.